Para participar do quadro Vídeos Interessantes, a produção do programa coloca apenas uma pequena condição. Você precisa vir até aqui e gravar você mesmo a sua apresentação do vídeo. Confira a apresentação do vídeo Labirinto. Olá, eu sou o Pedro Henrique Fonseca e eu sou o Pedro Henrique Caixeta e agradecemos a oportunidade de mostrar o nosso vídeo aqui no programa Curso de Médios Longos no quadro Vídeos Interessantes. Nós somos alunos da Universidade Estadual de Goiás do curso de audiovisual. Nós somos os diretores do filme Labirinto. O filme conta a história de um homem que perde uma pessoa muito importante na sua vida e decide se excluir da sociedade. E com isso ele vai morar em uma garagem para passar o resto da sua vida. Com o passar do tempo ele descobre que não era aquilo que ele queria para a vida dele, pois ele vive solitário. E quando ele volta para a sociedade, ele percebe que aquilo não é mais o mundo dele, ele não reconhece mais as pessoas, os ambientes. E com isso ele volta para a garagem para passar o resto da sua vida. Bem, a linguagem e a imagem, ela é forte. O que se quer mostrar aqui é um personagem no seu lado mais angustiante, mostrando sua dor e seu sofrimento. Mostrando de uma forma bem concreta aquilo que é abstrato, que é a parte psicológica da pessoa. E todos... é, só... Além da direção, eu que escrevi o roteiro, e com a ajuda do Pedro, nós podemos... É... O que é? Falando. A ideia surgiu na observação de pessoas que perdem parentes, familiares, amigos. E eu quis mostrar como elas se comportam diante do problema e diante da perda. Foi durante uma semana de aula que ele chegou para o roteiro, me mostrou, falou o que eu achava. Eu li e me interessei bastante pelo assunto, é bem simples, mas é bem profundo e filosófico. Aí, então, nos unimos para fazer o filme, chamamos um amigo nosso que já fazia teatro há bastante tempo, ele topou de primeira, então começamos a filmar no dia 7 de setembro, a gente aproveitou que era um feriado, então as ruas estavam bem vazias, deu para filmar tranquilo, sem muito barulho. Na porta do IML também, a gente fez a primeira cena do filme, ficou uma cena muito bonita e muito bem feita, com a fotografia, ficou bem legal. A gente utilizou a garagem do vô do Pedro também, que ele liberou, que como era um feriado, então não tinha nenhum carro para atrapalhar a filmagem, então ficou só a gente mesmo, só a equipe e os atores, para fazer a filmagem no local. No caso da edição, a edição foi entregada ao Tadeu Ribeiro, ele fez uma belíssima edição, na Ipirinópolis, e agora é tentar lançar o filme no Fast Scene, e esperar para ver, e tentar lançar em outros festivais. É, agora é esperar, né, que a gente mandou agora esses dias, e vamos ver se a gente vai ser selecionado. Pronto. A trilha sonora foi a escolha do Romulo Dias, e ela caiu muito bem em relação a cenas fortes do filme. A gente utilizou muitas cenas fortes, tipo ele dormindo em pneus, como se a cama dele fosse os pneus. E também fizemos muita... Teve uma cena que a gente teve que fazer muitos tomates, que é a cena que ele cai na beita, e era um dia de sol quente, então a gente repetiu umas dez vezes a cena dele caindo na beita, ele ficou todo ralado, mas no final ficou muito boa a cena. Uma cena forte, uma cena que dá uma maior realidade para o filme. Nós queremos agradecer a Dona Vera, presidente da COEP, lá de Pirinópolis, que cedeu a ilha de edição para a gente. Ao Sr. Magui, que é o dono da garagem do Cantins, e também a Tarsila. E a gente quer agradecer também o apoio dos alunos e dos professores lá da Universidade Estadual de Goiás, do Audiovisual, e agradecer a uma pessoa que é muito importante para mim, que é a Camila. E agora a gente vai assistir o filme Labirinto. Espero que vocês gostem. Pronto. Estava lá, na porta do IML. Na mão, um papel que decidiu meus rumos. Sozinho naquele instante, fiquei. Na certidão de óbito, vi teu nome. Olhei, olhei, olhei e olhei. Ainda não acreditando ser você ali, naquele papel. E olhei, 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 olhei. O relógio é o meu nome. Veja, olhei, olhei, olhei. Novo, olhei, olhei, olhei. Andando sem destino, sem hora certa de chegar a algum lugar, jogado pela vida e perturbado pela alma. VIVI CONSTANTEMENTE DROGADO PELOS MEUS PROBLEMAS, UM SORRISO, UMA MÃO EM MEUS BRAÇOS DE UM HOMEM QUE NÃO CONHEÇO, QUE ME ACOLHEM EM SUA GARAGEM ANTES DE SUA IMAGEM SE DESFIGURAR NA MINHA FRENTE. Agora, anônimo eu sou, o endereço e o mundo diferente onde estou, meu mundo encantado ou meu inferno interminável. Vivo andando entre pedras e cimentos, esbarrando em paredes, um labirinto sem fim cuja saída não consigo encontrar. Vejo objetos, grandes e pequenos objetos, uma confusão de imagens na minha mente. Não tenho medo, não sinto dor, não tenho fome nem amor. Unicamente único, no meu box sentado fico, com meu olhar aéreo e disperso observo a beleza do nada. Números pintados ao fundo vão do 1 até o 24, passando pelo 9, maneira grotesca de marcar o meu tempo. Numerologia é esta que me faz perguntar quanto tempo estou aqui e por que, mesmo sabendo que aqui o tempo parou. Vejo cores, azul, branco, cinza, companheiros do meu dia a dia. Me alimento do óleo e de gasolina. Meu habitat é meu pneu velho e seguro. Essas são as sensações que tenho ao abrir e ao fechar dos meus olhos. Tenho aversão ao que vejo nas arestas deles. Crio imagens externas que me incomodam e que me encurralam ao canto mais sombrio de mim mesmo. Rasgo roupas, me enrolo em lençóis e desmaio sobre pneus. Meu nome, novamente digo, é anônimo e é profissão, prisioneiro de mim mesmo. Sinto que vivo entre a morte e a morte e o que me resta é buscar o fim desse labirinto. Eu sou o meu maior obstáculo. Resto me vencer, não recuar e me libertar. Abrir o portão? Seria esse o fim do labirinto? Ando pelas ruas, não escuto vozes, vejo imagens que embaçam a cada segundo. Perdi meus sentimentos e sensações, perdi-os junto ao meu mundo solitário. O cotidiano não me pertence mais. Eu não pertenço mais às pessoas. Sou morto por mim mesmo em relação à sociedade. Meu labirinto sou eu sem portas e saídas. A garagem é um mero cenário. Vivo para meus paus, telhas, boxes e pedras. Ali estou eu, infelizmente estou, desde o dia em que perdi você. Ali estou eu, infelizmente estou, desde o dia em que perdi você.